Gasparini é uma família vêneta, suas raízes originais encontram-se na província de Veneza, na própria capital, Veneza. É importante ressaltar que o sobrenome Gasparini é um patronímico, ou seja, um tipo de sobrenome que deriva do nome do pai, ou de um ancestral, especificamente origina-se do nome pessoal Gaspar mais o sufixo "-ine", geralmente usado para indicar descendente de ou filho de. Assim, o sobrenome Gasparini pode ser traduzido como filho de Gaspar. O nome Gaspar tem uma origem muito antiga, talvez de uma palavra persa, e tradicionalmente pensa-se no termo Gisbar, que significa administrador do tesouro. No mundo antigo, as relações entre a Península Italiana com o Oriente eram uma constante. O Oriente era sinônimo de belezas e riquezas, as quais foram cobiçadas por vários reis e imperadores da Europa. Por séculos, palavras de cunho financeiro e do Oriente foram introduzidas no Ocidente e utilizadas pelos governos. Era o ano de 1202 e a República de Veneza estava imersa em um turbilhão de intrigas e planos relacionados à Quarta Cruzada. Gaspar, um habilidoso administrador do tesouro, encontrava-se no centro desse furacão de acontecimentos. Apesar de sua posição não tão proeminente na hierarquia, sua perspicácia e habilidade para lidar com finanças o tornavam uma peça crucial no jogo político. A cidade de Veneza estava ansiosa para apoiar a Cruzada, não apenas por razões religiosas, mas também por interesses comerciais. Gaspar sabia que o sucesso da empreitada não apenas consolidaria a influência da República, mas também encheria os cofres de Veneza com tesouros de terras distantes. Gaspar, progenitor da família Gasparini, foi designado para supervisionar a logística financeira da Cruzada. Ele meticulosamente calculava os custos de suprimentos, transportes e soldados, garantindo que as finanças da República não fossem sobrecarregadas. Sua astúcia nas negociações também lhe permitiu obter vantagens econômicas significativas ao longo da jornada. A medida que a Cruzada avançava pelo Mediterrâneo, a trama política se intensificava. Os líderes da Cruzada, divididos por rivalidades e disputas, começaram a se desviar do objetivo original de libertar Jerusalém dos muçulmanos. Constantinopla, a majestosa cidade bizantina, tornou-se um alvo tentador. Gaspar, apesar de não concordar completamente com a mudança de curso, viu oportunidades de ouro em Constantinopla. A cidade era famosa por sua riqueza e a ideia de saqueá-la seduzia muitos dos cruzados. Gaspar, conhecendo as artimanhas da política, manteve-se cuidadosamente neutro, observando as negociações e manobras que definiriam o destino da cidade. Quando o saque de Constantinopla começou, Gaspar estava dividido entre seu dever como administrador e seu desejo de prosperidade para Veneza. Ele tentou mitigar danos financeiros, mas viu-se envolvido nas complexidades das rivalidades entre os líderes da Cruzada, que disputavam os despojos da cidade conquistada. No final, Constantinopla caiu nas mãos dos cruzados e Veneza lucrou com a pilhagem. Gaspar, porém, enfrentou dilemas morais sobre o preço pago pela riqueza. A história de Gaspar, o administrador do Tesouro, ilustra como os interesses financeiros muitas vezes moldavam o curso da história, mesmo para aqueles cujos papéis eram aparentemente secundários nos eventos cruciais. Essa é a história da família do Glaucio Brunheira, inscrito do canal Lenguamare, o qual encomendou a pesquisa e a produção do vídeo. E se você também se interessa por um vídeo como esse a respeito do progenitor da sua família, então é necessário escrever para o WhatsApp que aparece aqui na tela e encomendar, sim, a sua pesquisa e o seu vídeo para que a gente realize esse trabalho posteriormente e você possa ver, então, a história aqui no canal. Tchau, tchau, Sturcom! Tchau, 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 tchau! Obrigado.